Boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos assiste. Eu conversei agora há pouco com o delegado de Ceilândia, o doutor Ricardo Viana. Ele disse que esse tipo de crime tá bem comum na região. Esses dois homens que foram presos, por exemplo, eles agiam da mesma forma, mas eles não roubavam juntos, eles não se conheciam. Vamos dar só uma olhada nas imagens. Eles sempre estão de bicicleta, abordam pessoas, principalmente mulheres, no meio da rua e sempre com facas. Um dos presos se chama Estênio Pedro Ramos, a gente tem a foto dele. O primeiro roubo aconteceu na segunda-feira, na QNO 18. Após a divulgação das imagens, ele mudou de local de crime, foi pra QNO 20, onde ele roubou novamente na tarde de ontem. O Estênio foi reconhecido por outras três vítimas, que também foram roubadas por ele. O outro preso é o William Costa Marques. Ele estava roubando desde o Carnaval, nas mesmas quadras que o Estênio. Dentro da carteira dele, inclusive, os policiais encontraram passes de metrô das outras vítimas. Ele também estava com celular e dinheiro. Os dois tinham várias passagens pela polícia e o delegado Ricardo Viana falou um pouquinho sobre elas. Bora ouvir. O que a gente apurou até agora? O Estênio é viciado em drogas. Ele já teve, cumpriu sete anos de prisão por crime, com tráfico de drogas, receptação, furto e roubo. E ele, atualmente, ele pegava esses objetos e comprava de droga aqui mesmo na cidade. O William não tem, aparentemente, envolvimento com drogas e também está sendo investigado onde ele está ocultando ou vendendo esses objetos antifílicos. Simone, agora em Ceilândia Sul, uma outra parte da cidade tem bandido agindo da mesma forma, só que em dupla. Dá-se uma olhada no vídeo que a gente recebeu pelo nosso WhatsApp. Os suspeitos passam por duas senhoras, mas não chamam a atenção. Em seguida, os homens retornam e um deles puxa o celular da mulher de rosa, que estava com o telefone dela na mão. Rapidamente, ele sobe na garupa, os dois vão embora pedalando e as duas ficam completamente sem reação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em janeiro e fevereiro desse ano, 956 ocorrências de roubo a pedestres foram registradas. No ano passado, no mesmo período, foram 879, ou seja, aumentou mais de 9%. Como eu disse anteriormente, esse tipo de crime está bem comum na região de Ceilândia. O delegado também falou sobre isso. Vamos ouvir. O roubo a transeúnte, como eu falei para vocês primeiramente, é um crime fácil de acontecer. Você não precisa de uma associação para fazer isso. Você sai de bicicleta, aborda a vítima, subida os objetos. E como a bicicleta é um veículo que também te dá um poder de fuga muito grande, eles rapidamente se evadiam do local. E todos os dois moravam próximos a ser incidências onde praticavam roubo, o que dificultava a polícia, tanto a polícia ostensiva como a polícia judiciária, aprendemos em flagrante.